Para falar sobre a educação à distância, vamos conversar com Cristina Hagenauer, coordenadora do LaTec, Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação da UFRJ. Cristina, há diferenças na metodologia e no material dos cursos à distância? Certamente, as diferenças são muito grandes. O material à distância, ele precisa ser preparado para conversar com o aluno. Então, se em sala de aula você tem um professor que você pode interromper, perguntar, interagir, esse material, o professor não está ali. Então, esse material precisa conversar com o aluno. Também, o material precisa ser desenvolvido de tal forma, pensando assim, como o cérebro funciona em termos cognitivos, de forma que o aluno não durma. Então, você começa a ler uma página e o seu cérebro, em algum momento, ele quer apagar as luzes. Então, você precisa criar um ritmo, criar um movimento, criar uma interação, um diálogo. Então, tudo isso é preparado com uma equipe especializada. E quais são as vantagens da educação à distância? Principalmente, flexibilidade. Então, você pode acessar o material de vários lugares, de casa, do trabalho, ou se você precisou sair da cidade a trabalho, você também pode acessar o material. E também, de tempo, você pode trabalhar melhor de noite ou melhor de manhã. Cada aluno tem essa flexibilidade de tempo e espaço. Obrigada, Cristina, pela sua participação. E na semana que vem, não perca um novo Contraponto para você.